Somos do Planeta Gil e Cris Vamos juntos aprender que Jesus nos faz feliz No Planeta Gil e Cris O que é o que é? Planeta Gil e Cris E que barulho é esse? Planeta Gil e Cris Contar vovô, aprender é legal Histórias da Bíblia e o reino animal No Planeta Gil e Cris Planeta Gil e Cris Eu vou aprender e vou ser feliz No Planeta Gil e Cris Olá, tudo bem com você? Eu sou a Cris Ah, e eu, eu, eu sou o Gil E esta é a nossa nave espacial Ah, estamos em uma super missão Estamos viajando pelo espaço Em busca de um planeta ideal Ah, eu também concordo com você O planeta perfeito Perfeito O planeta que nós iremos montar A nossa base Ah, não vejo a hora Hoje, hoje, hoje A gente precisa encontrar este planeta Ah, se não Ah, eu vou ficar muito triste Ah, não precisa ficar triste Gil Não desista dos seus sonhos Ah, mas Opa O alarme O alarme O alarme disparou Isso quer dizer Que a gente encontrou um planeta Eu estou vendo aqui Estou vendo aqui E o planeta localizado É o planeta Arrotumba Que planeta é esse? Oh, oh, oh Os habitantes deste planeta vivem arrotando Mas você sabia, Gil? Você sabia Então diga, diga Que em algumas culturas O arroto significa Que a pessoa gostou da comida Ah, que coisa interessante, né? Conviver com culturas diferentes É um grande desafio, Cris É, vai ser um grande desafio Nem todos conseguem Ah, mas é cultura, né? Por isso que a gente tem que se adaptar Mas, por enquanto A gente vai pesquisar um pouquinho mais Sobre este planeta Fique com a gente Porque aqui tem um monte de coisas legais pra você Tá bom? É É, limpe meus ouvidos Porque chegou a hora Que barulho é esse? Tá ouvindo bem? Hã? Como é que tá ouvido? Então vamos lá E de som Solta o som Uhul Solta o som Olha só Escuta Que legal, hein? Vamos ouvir novamente? Mais uma vez? De novo E agora vamos para a dica do nosso quadro Que barulho é esse? Ele aparece bastante no último dia do ano Uhul Tá fácil demais E vamos para a resposta do nosso quadro de hoje Que barulho é esse? Qual que é a resposta? Qual que é a resposta? Se você falou que é o som dos fogos Você acertou! Uhul Foi fácil, né? Os fogos de artifício são explosivos Então as crianças Então as crianças Atenção, hein? Criançada E também os adultos Se for mexer com esse negócio aí, ó Tem que ter muita cautela Aliás, criança nem pode passar perto, viu? Atenção, criançada Longe, longe disso aí E se for soltar os fogos Que seja em local adequado Falei? Falei? Falei bonito, né? É isso aí Bom, então até o nosso próximo quadro Que barulho é esse? Uhul Gostei, hein? Fogos Soltei esses fogos O dia que eu ganhei um cachorro Olá, começa agora mais um Aprender é Legal O seu programa de perguntas e respostas E os nossos convidados de hoje são Bia e Niki Uma salva de palmas pra eles Uhul Eles merecem Oi, gente Estou muito feliz de estar aqui Muito mesmo Eu também Estou muito feliz É Como sempre falo E hoje não vai ser diferente O programa está sensacional Hiper, mega Ultra legal E o tema de hoje é sobre roupas Sabia, Gil? Quando eu crescer Eu quero ser estilista Acho muito chique fazer roupas Até que você leva jeito sim pra coisa, Bia Sucesso em seu sonho Aí de quem sabe ser uma grande estilista E você, Niki? Gosta de moda? De se vestir bem legal? Ficar bonitão, né? Não sei Não sei Como boneco Eu só tenho essa roupa mesmo É verdade Engraçadinho você Bom, já batemos um papo aqui Mas o assunto é interessante E muito curioso E quem começa respondendo É você É você, Bia Tudo bem Pode perguntar Atenção Qual o nome da roupa tradicional japonesa? A Kimono T Roupão C Terno Hã? Eu sei o nome dessa roupa Que, aliás, é muito linda Alternativa A Kimono Sua resposta está, 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 está Exata! Ponto para você, Bia Uhul Viu só? Eu sei tudo sobre roupas Muito bem, Bia Começou bem Agora é a vez do Niki O menino de uma roupa só Desculpe, Niki Foi brincadeirinha Na Bíblia Jacó Deu o Que roupa de presente para o seu filho José? Foi uma camisa? Alternativa B Foi uma túnica? Alternativa C Foi um sapato Hã? Muito bem Muito bem Estou lembrando dessa história aí É José ganhou uma túnica do seu pai Então Alternativa B, Gil Resposta Resposta E E Exata Terceira pergunta E a Bia responde Do que era feita a roupa de João Batista? Hã? Alternativa A Pelo de urso Alternativa B Pelo de camelo Alternativa C Pelo de coelho Não sei bem o material Mas eu vou de alternativa A Urso Vamos ver se você acertou Ah, sua resposta está Está, 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 está Errada Puxa Essa eu tinha dúvida mesmo A resposta certa era Pele de camelo A roupa que João Batista usava Placar Um para a Bia E um para o Nick E agora Quem responde? Agora, agora é você, Nick Última pergunta Atenção Qual é o nome do acessório Que os chefes indígenas usam na cabeça? Alternativa A Boné Alternativa B Chapéu Alternativa C Cocá Cocá Ok Deixa que eu levo essa É, bem Qual é o nome Qual é o nome Que os Do acessório Do acessório Que os chefes indígenas usam na cabeça? Essa é fácil Espera aí Alternativa A Boné Alternativa C Cocá Alternativa B Chapéu Nossa, que confusão Que eu vi Tá bom, já sei qual que é a resposta Alternativa C Cocá Acho que você acertou o Nick É, eu também acho Sua resposta está Está E Exata Ponto pra você Você é o vencedor de hoje, Nick Aprender é legal de hoje Ficou assim Placar final Um para a Bia E dois para o Nick Uhul Que legal Tô muito feliz Já acertei Parabéns É, Bia Eu sou uma pessoa estudada É Cocá Eu quero um cocá Cocá não é cocada, viu? Ah, não? Cocá te coloca na cabeça Eu sei Eu fiz uma de eletrônica Ela mexe sozinha Meu cocá Uau Mas eu não vou te mostrar Não Parabéns a todos vocês E foi muito legal O Aprender é Legal O Aprender é Legal de hoje Sobre roupas Ah, não fica triste não Porque a gente volta, tá bom? Até o nosso próximo Aprender é Legal Tchau, pessoal Uhul Aprender é legal Aprender é legal Aprender Aprender Fazer A maior maldade De todas A risada dele era muito estranha Preciso resolver isso Qual é o seu plano? Por que você tem um plano, certo? Claro que eu tenho Eu acabei de ter uma ideia genial Esse é o meu medo E aí, João? Tem ou não tem um plano? É Até tenho Mas eu já falei Que não trabalho sob pressão Preciso de espaço Para ter boas ideias Ah, e se possível Me traga um suquinho de frutas Enquanto eu penso em algo É Que suco coisa nenhuma? Já sei, Bia O quê? Quem descobriu o Brasil Ah, eu achei que você iria falar sobre a maçã Eu também sei Da maçã? Sim E o que você sabe? Quem é criou João Vamos nos concentrar no nosso plano Sim, você tem razão, Bia E qual vai ser o plano? Mas essa pergunta Eu que te faço Qual é o plano? Já sei Vamos procurar o Nick Ele deve estar em seu laboratório Inventando algo Então deixa ver se eu entendi Vocês querem descobrir Se o mestre de gambá Colocou ou não algo na maçã É isso? Isso Pode nos ajudar? Sim Isso é muito simples Basta apenas me dar a maçã E eu a coloco em minha máquina de análise E saberemos o que você deseja Perfeito Bia Impossível O que é impossível? O que é impossível? Passar a maçã Eu só consigo passar roupas E depende muito da roupa também Tem roupas que são mais difíceis de passar e... Chega! Não tô achando graça nenhuma Estou falando sério Ah, me dê logo essa maçã E vamos resolver o mistério Bem, sobre a maçã Eu quero falar algo muito importante Fala logo, não temos o dia inteiro Sobre a maçã, né? Aquela fruta vermelha Pode ser verde também Bia, você já foi longe demais Que nada Nem saiu aqui da sua frente Eu estou aqui paradinha Pessoal, resolvam logo se vocês têm ou não a maçã Eu não posso esperar muito tempo Viu, Bia? Por sua culpa O Nick não pode mais atender a gente Ah! É Eu preciso confessar uma coisa Hum, lá vem A gente já se cansou de suas gracinhas Fala logo, cadê a maçã? E agora? Será que a Bia vai contar a verdade sobre a maçã? Assista o próximo episódio As Aventuras de Bia e João E descubra o que irá acontecer E lembre-se Nós amamos você Mas mais do que nós Jesus Planeta Gil e Cris A Bia e João A Bia e João A Bia e João A Bia e João A Céu